O Jardineira Caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Vem Jardineira, vem meu amor Não fiques triste, mas tu muda todo o teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu O Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Vem Jardineira, vem meu amor Não fiques triste, mas este mundo é todo o teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu O Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Vem Jardineira, vem Jardineira Vem Jardineira, vem meu amor Não fiques triste, mas tu muda todo o teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu Vem Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu Vem Jardineira, vem meu amor Vem Jardineira, vem meu amor Não fiques triste, mas tu muda todo o teu Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu O Jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois mordeu